Mano, eu acho que a gente podia botar o nome do nosso time de GLG, mano. O time do Gulag. Os porteiros do Gulag. Chamei todos. Todo mundo que vai entrar no Gulag, a gente carimba o passaporte lá. Mano, eu acho que tem que ser BPI. Belo Pênis, irmão. BPI, é isso. BPI, foi. Belo Pênis, irmão. Belo Pênis. Bela caceta você tem. Bora, bora. Vamos de aquecimento? Cadê o Pedro? Pedro não entra no grupo, mano. Não, o cara é o patinho feio. Eu sou ganso, viu? Eu sou ganso. Quando eu crescer, você vai ver só minhas pernas. Vai virar um belo travesseirinho pra botar a cabeça. E quando os caras da escola falavam, tua mãe é igual um travesseiro, mano. Todo mundo bota a cabeça. Eu falava, não, não, mano. Eu tenho que falar, eu tenho que soltar da farofa. A mãe é igual farofa. Todo mundo passa linguiça. É igual farofinha de boteco. Todo mundo passa linguiça. Aquela puta. BBC. Belo Pênis, camarada. Big Black Colox. É um relógio. Cadê o Caio? Caio? You're here, bro? Caio, are you there? Caio, do you read me? Over. Caio, do you copy? Bravo, Alpha, Bravo. Bravo. Celta. Domination, os caras podiam falar, podia ser Alpha, Bravo e Celta, né? As bandeiras do Domination. Essa aqui é pra aquecer, hein, rapaziada? Mas se a gente ficar em segundo ou primeiro, contou. Vai contar. É o roxinho ali mesmo. Roxinho, roxinho. É o rurro. Tá, quando for pra pular, fala já. Jacaré! Bora, família. Capitão, capitão. Capitão. Boi a cal. Capitão. Por favor, capitão. Tô morrendo no centro. Ah, mano, meu lugar pra pijar, velho. Nossa, caiu muita gente. Tô contigo, rapaziada. Tô fudindo o céu, piranha. Atrás, atrás. Tirei, tirei, tirei. Tirei coisa. Guys, aconteceu um bagulho aqui. Acho que eu caí muito alto. Porra, família. Vamos ficar roxando o pirilho aqui, mano. Vamos roxar o pezinho no... Acho que não foi uma boa cal, Pati. Não foi, não foi. Foi muita gente ali. Quer dizer, foi boa, só que foi boa pro time, não pra gente. Ó, geralmente os clipezinhos laga. Tá lagando o Goulart aí. Mano, só porque eu matei dez caras já, velho. Já tava chegando no 9next já. Caio, Caio, dá spoiler aí, Caio. Caio, Caio, Caio. Vou dar, vou dar. Tá na direita, na base dele. Direita, na base dele. Passou, avançou, avançou. Tá indo. É, só a direita. Aí, ó. Entrou no meio. Skirt. No meio, mirando. Isso, meu garotão. Ah, caralho. Eu achei que eu tava te vendo, mas nem era você. O cara tava fazendo a mesma coisa que o Caio tava falando aqui. Caralho, tamo preparado pra caralho, velho. Aqui tá safe. Tem arma e ninguém vê aqui. Do que há de boa. Ganha o cu largo. Caralho, cheiro de pica. Caramba, gurizes. Mó cheiro de pênis aqui, não? Gurizada. Tá um cheiro gostoso aqui. Gurizada. Quem que soltou essa? Quem que sacou do pênis aí? Tá cheiro de pênis. Meu, que cheiro de pênis delicioso que tá aqui. Galera, desse jeito não vai dar pra jogar o jogo. Não vai ter gameplay. Tô concentrado no cheirão de pênis. Tá dando teto preto, guys. Tá dando tesão demais. A visão tá turva. A visão tá turva já, de tesão no pau. Eu vou matar esse cara no trap, mané. Isso é ghost, mano. Não, peraí. Eu tenho que aceitar a realidade que eu nunca vou aceitar um tipo aqui. Que? 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 Bro, what's going on? You know? You know? Derrubei um deles ali. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Derrubei outro, derrubei dois aqui. Cadê os caras, mano? Eu derrubei um maluco aqui. Se ele caiu lá embaixo, ele morreu, né? Ah, ele tá ali, ó. Olha lá um cara ali, ó. Mano, ele pulou lá aqui e não morreu? Gurizes, cheiro de pênis castigando o ambiente. Cuidado. Galera, guarda essa merda aí. Puta que pariu, gurizada. Guarda o bagual. Magual. Magual, uau. Os caras são bons, Pati. Fudeu, mano. Os caras voltaram do Gulag, né? Ah, ah! Sobe, ataque! Ó, a merda aqui. Enemigo, tá aqui. Tá na merda, tá na merda, Patop. Pronto, esse que tá bem na merda, falta um ainda. Falta um ainda. Mostra as pedras do jogo. O meu jogo não tá no dos mais bonitos, não. Enemigo não, ó. Pulou, pulou, pulou. O jogo do Orochi foi feito no Minecraft, né? Não, é basicamente isso, velho. Tirei colete, dei danor. Mano, ele tá muito na bosta, velho. Tá muito na bosta, eu vou caçar esse maluco, velho. Tô indo pela esquerda aqui. Fecha na direita aí, alguém. Cuidado, só pra não cair fora do mapa, hein. Isso cai na água, morre. Morre. Pode até a Avicicite. Matei. Finalizei. Pô, os Ghosts desse podem aparecer na hora do campeonato, hein. É, mas tem que ser ruim. É, tá ali ó, tá ali ó, correndo ali ó. Nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando. Subiu o helicóptero, vai dar uma ina merda. Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Pega ele, Orochinho, pega ele, Orochinho. Pega esse filha da puta, Orochinho. Piu, faz assim nele. Piu, piu, piu. What a, when a minute is a chan chan chan. Porra, ele fugiu mesmo. Piu, piu, piu. Muita foto no computador, é o jogo laga mesmo. Muita foto de pênis. Vai que cola, né, família? Vai que cola, fala aí. Mano, o Orochinho falou um bagulho anteontem que foi tudo que eu precisava ouvir. Quando você tava na quarta série falando Ai, professor, por que eu vou usar essas contas aqui na vida? Nem quero ser matemático, agora eu não consigo acertar um helicóptero que tá a dois mil quilômetros de distância de mim porque eu não tenho estudo. Alguém trabalha de ferralha? Mano, eu tenho fuzil de ponto 30. Ferralha. É isso aqui, ó. É isso, é isso. Não, não é isso. Não era, não era. É, se é no cu isso aí, então. Tem um maluco ali, ó. Ixi, deixou o helicóptero. Mano, eu não consigo calcular, velho. Preciso estudar matemática. Ih, tem sniper ali mirando a gente, no pingue roxo, hein. Não só esses caras, não. Mano, a gente tá na bosta, rapaziada. Vamos na bosta. Vem pra cá, vem pra cá. Troca a direção. Vou ser bem sincero. Eu juro que eu vou morrer, mano. Eu juro que eu vou morrer, mano. Dois caras só, hein, Spah. Numa moto? Tá em cima, tá em cima. Segundo andar. Tivei colete, derrubei um, derrubei um. Mano, tem uma porra de um sistema de troféu lá em cima, rapaziada. Nossa, eu acho que é um quadro muito estranho. Isso parece que eu fui de baixo. Tá estunado, cara. Tem dois. Eu acho que tem dois. Vem, vem. Aí, eu até, peguei! Derrubei um. Eu até, eu tomo na mente. Quantos tem? Quantos tem? Quantos tem? Quantos tem? Desceu, desceu. Nossa, toma na cabecinha. Senta na cabeça. A gente tem loja, pinga uma loja. Ah! Eu vou lá, foda-se. Eu vou meter o louco de carro aqui. Segura aí, segura aí. Pega o carro e volta. Nossa, nossa, mal que doco para a cova. Nossa, fone. Tem, tem, guys. Então, o que acontece agora, ô Pedro, eu acho que acabou o spa. Não, fica de boinha vocês aí, mano. Fechou num lugar bom. Sou de boinha, hein. Fica de boinha, espera os caras se comerem. Aí, vocês avançam um pouquinho. Eita. Vai ficar um cheirão bom aqui, falar pra você. Cheiro de perfume bom aqui, hein. Ó, achei ali, ó. Ó, tô enganando ali, ó. Um azulzinho, tem ali. Foi outro time. Por favor, alguém... Foi, foi. Foda, foda, Horatinho. Foda, brilha. Eu sou um ganso agora. Você já é quase, quase. Quase um cisne. Tenta pegar essa casa do King Rocha. Acho que é a melhor pra vocês. Tem gente na frente dela. É, eu tô vendo. Então, então... Pedrinho. Agora, eu tô com a casinha. Vem com a tua família. Estou indo, estou indo. Vem com a tua família. E aí, cisneizada. Eu também sou cisne. Falaram pra vocês já. Tem gente na laranja, tá? É, entra, entra aí. Ih, mas... Não, entra, dá uma segurada. Dá uma segurada, dá uma segurada. Esse no caminho a gente vai ter que fazer. Vai ter que ficar ganhando posição, entendeu? Levamos um tiro, hein. Sério? Sabe que a gente tá aqui? Putz. Aham. Ai, 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 caiu. Oi, tá nóis. Mano, tem um cara. Vai, vai, vai. Tem um cara mirando. Ele tá em cima? Ele tá de sniper. Não, não, não. Ele tá de lança granada, mano. Olha esse cara, mano. Boa, carada. Mano, a gente tem que sair daqui, ô. Pedrinho. Pega essa aí, essa aí. Eu acho que o lance é a gente ir naquela casa ali, ô. Vamos, vamos. É, tem que ir, mas lá não tá safe. Putz, você quebrou a janinha. Vamos ver nós, vamos ver nós. Olha a porta ali, ó. Eu acho que eu tirei o colete dele. Ah, vão tá. Corre, corre, corre. Vai ter que sair, vem. Vai ter que sair. Ah, o gás pega, não. O gás vai pegar. Vem, 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 vem. Vai pegar, vai, vai, vai. Aí, Orochi, na frente. Caralho, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Do seu lado. Ai, eu tava com medo do gás. Chiu, 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 chiu. É, então. Eu esperei ele morrer. God, God, God. God, Luke. Eita. Nossa, Lucas. Não, não, abaixa, abaixa, abaixa. Eu tô abaixado, pai. Papai Cisne. Papai Cisne. Papai Cisne. É isso. Essa partida tá valendo, né, time? Ah, não, 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 mano. Filha da puta. Orochinho mata ele, mata ele. Orochinho mata ele. Boa. Finaliza, finaliza. Eu tô safe. Eu tô safe naquelas. Eu tô... Vem. Vem cá. Ah. Caralho! Puta que pariu. Foi bom, foi bom, velho. Eu tô pressionado. Foi bom, mano. Porra. Vocês sabem que a gente queimou toda sorte nessa partida. Vamos chamar nosso time mesmo? BPI, BPI. Belo Pênis, amigo. Belo Pênis, irmão. Belo Pênis, meio irmão. BPI, 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 BPI Tchau, tchau.